Galera, é o seguinte, tá? A gente vai começar agora a jogatina de verdade Eu acho que eu já tenho mais ou menos uma ideia do que eu estou fazendo aqui Meu único problema é essa guerra aqui, ó Que eu não controlo ela exatamente, ela é a guerra nessa região Se não me engano eu tinha um... Alguns regimentos por aqui, nem sei cadê Fazendo assim, aqui, ok Ele já tá indo pra algum lugar, pra essa capital aqui, né, ok? Esse cara aqui é o cara que é líder da guerra? Não, líder da guerra Que oua Hello there E já tá feito o sítio Seja bem-vindo, senhor Yangs, muito Yangs, que difícil pronunciar isso Muito obrigado pelo seu Subsaço com o Twitch Prime, meu querido Tamo junto, mais do que junto, junto é abraçado Yangs God, palmas pro Yangs aí, galera Todo mundo manda um corre gritando aí pro Yangs, galera Ok, comecei a jogar Agora de verdade, a Afeganistão Tá entrando em colisão É Commonwealth? What? Pera, Commonwealth não tinha coisa comigo? Sabe que eu estava preparando aqui pra invadir Commonwealth? Uau, galera Pera, isso aqui Isso aqui é importante Deixa eu até ver quais nações aqui Mantua, Brabant, Suíça, Montreal São só nações pequenas Suécia é chato Porque eu não tenho soldados aqui em cima Então ela provavelmente vai cuidar desses fortes E abraçar tudo ali e tudo mais Eu preciso declarar guerra na Commonwealth Eles têm 50k de exército Eles vão declarar essa guerra aqui Deixa eu até olhar uma coisa Eles estão em TEC 22 Minha TEC é 23 Ele é maior O tratado de paz desse cara Não Eu vou precisar declarar essa guerra aqui Tá, galera? Então Contra a colisão mesmo Vai ter vir um monte de gente Tá vendo? Tipo, eu tô em guerra com o meio mundo Inclusive com a Afeganistão O único problema de guerras contra a colisões É que os tratados de paz vão ser basicamente Mais ou menos na mesma época Essa guerra aqui vai acontecer Essa batalha Provavelmente é uma batalha bem easy Easy peasy Tchau por exército desses caras Você pode pegar isso aqui Você vem pra cá Tá Eu só vou pegar isso aqui da Commonwealth agora Essa guerra eu preciso sair dela Tá, galera? Essa guerra aqui é uma guerra ruim pra mim Ela não é uma boa guerra Tá Esse cara aqui vai vir Você é aliado de quem? Wolfburg Tá lá no meio do universo, né? Eu deveria ter deixado um exércitozinho ali Mas ok Eu vou declarar essa guerra Vou chamar você como covelige Vou colocar imperialismo e é isso Olha só Como meus navios ficaram machucados Tá vendo, galera? Eu não sei o que os caras arrumam Mas simplesmente espancam E eu tenho que fazer siege nesses lugares aqui ainda Eu tenho esses lugares Agora que você tá brigando ali Eles chegaram aqui agora também Vou transportar vocês Vocês podem ser trazidos aqui pra Barcelona Eu vou fazer shift com a sua dente não Mas eu vou reunir esses exércitos aqui E agora eu vou brigar com aqueles caras ali Uma vez que eu controle a capital de Londres Começa a ticar positivo pra mim Ué, cara Você vai atacar os caras nas montanhas e tudo mais? Vou Aliás, não vou não Porque daqui ele tem... Isso, meu querido Isso Trave a movimentação aqui Isso Muito bem Adoro a IA Então é isso aqui mesmo, galera Vamos fazer esse tratado de paz aqui Pegar somente essas províncias Uma grana ali e tal Beleza Tchau, Great Britain Thank you A outra coisa é... Nitra Come on, man Eu quero te dar províncias Zagreb Acho que não era Zagreb que eu queria entregar Era essa aqui Andei bem E essa aqui de... Não era Zagreb Não era, não era Não era Essa província que era minha E era uma província importante Agora já foi E a outra coisa que eu quero fazer É... Pagar a dívida da... Da França Você tem manpower? Você tem manpower? Você deveria estar construindo exército Por favor, construí um exército Sua dívida está paga E agora eu já declaro a guerra em você Então vai ser uma guerra imperialista mesmo Todos esses caras vão vir Não tem problema nenhum Let's go, baby Deixa eu fazer um... Carpet cinja aqui nesses caras também Pra guerra durar menos tempo Uau Provavelmente vai ter guerras contra colisões ainda Bem tranquilos que vai ter Tá, eu já posso finalizar minha guerra com... Portugal Portugal, aquele abraço Valeu Passar bem E contra a Espanha vai ser algo bem parecido Ok E agora eu vou... Finalizar essa guerra E vou vir aqui Nobre extension E fazer core em tudo Por que eu não estou clicando em coreal, né galera? Acho que eu esqueci dessa função